Música O Recife tem 94 bairros Mas será que todo mundo sabe dizer onde está? Que bairro é esse aqui que o senhor trabalha? Tamarineira Tamarineira, mas tem muita confusão aqui O pessoal acha que é outro bairro? Tem gente que acha que é Jaqueia Tem gente que acha que é Aflitos Tamarineira Mas o senhor tem certeza que é? Tamarineira Música 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 Que bairro é esse aqui? Aqui nós estamos no Parnamirim Música Que bairro é esse onde a gente está? Esse aqui é Tem certeza? Eu sei Música 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 Que bairro é esse aqui? Setúbal Setúbal? Essa Você sempre conheceu como Setúbal? Setúbal Quando cheguei aqui, o nome era Setúbal Música Esse bairro é Boa Viagem Apesar de que popularmente O pessoal chama de Setúbal Inclusive tem ônibus Setúbal ou Príncipe Setúbal ou Boa Viagem Mas na verdade As correspondências que a gente recebe São todas Boa Viagem Rua Sai Souza Boa Viagem Boa Viagem Aloha Arlei E aí Parabéns